E aí gente, vamos fazer mais um voozinho com esse menino Vê que bicho vai dar Tentando perder o medo de voar ele ainda Hoje não tem vento, que maravilha Olha Olha que dá dano para voar, mas Quando não tem vento é bom, né Eu sei, o sol está ali Oi Olha o outro Ula Uou, vocês viram? Bati no poste e ele ainda recuperou, rapaz Que legal, gente Virou Eu estou esperando um amigo chegar Então eu estou meio preocupado com esses voos aqui Olha Isso, reversão, reversão Bonito De novo, de novo, de novo Aê Olha que bonitinho Coqueiro não, né Gente Coqueiro Apesar que você não é coqueiro, é palma, né Aê Menino Olha Olha, dá para fazer um Harrier Que maravilha Olha Olha Sobe Rétio Eu realmente preciso ir para um Para um campo, né Ah, se eu estivesse aí em Santa Rita, gente Estava lá no campo Né É legalzinho Agora que eu já estou aprendendo como é que ele voa Eu estou com esse sol assim, gente Por um simples motivo São 7h20 da manhã É o único horário que a gente tem para voar Sem vento Por enquanto Né Ver Aê Menino Eu estou com esse negócio de aê, né Ah, já começou o vento Foi só falar Começa o vento Sacanagem isso Isso não é legal, não Calma Agora ele já está querendo Vai ter que começar a brigar Com o vento, né Virou Aê Tá Já não foi aê Foi aê De novo Belezeira Belezeira Vento a favor A gente dá uns toques Não Não, não, não Não, não Opa Segura a onda Segura a onda Aí Jóia Segura a onda Meu pé Pô, cara É gostoso É gostoso pilotar avião Eu estava nessa de helicóptero e multirotor Bom, multirotor é meu trabalho, né E helicóptero também Eu estava nessa de multirotor e helicóptero Por que É meu trabalho Só que agora Avião é uma distração Merecida, diga-se de passagem Que só quem voa entende Boa É, acabou os minutos aqui Sete minutinhos Magnífico Vamos para a segunda bateria Que eu estou gostando desse negócio aqui Começou o vento chato da porra Mas Né Então A gente se vê daqui a pouco Eu vou voar Vento Vento de cauda, hein Decolar com vento de cauda Vamos lá É O pessoal fala assim Voa simulador Que se aprende Cara No simulador Você solta o sticker Ele volta para a posição Normal Não acontece isso na vida real Não Apesar que eu achava estranho Porque eu piloto avião E se você coloca O manche em posição Neutra Ele mantém O Ele mantém a situação Que ele estava A atitude que ele estava Se estava curvando Ele vai continuar curvando Se ele estava Reto Ele vai continuar reto Se estava descendo Vai continuar descendo E assim para frente Vocês já viram A pancadinha Que deu lá Porque deu a baforada Que eu falei ontem Reversão Reversão Aê menino Isso aí Eu fiquei contente De ver Que esse Esse Pio é legal Vocês viram Bateu ali no poste Não nesse No grandão Aqui atrás de mim Olha que bonitinho Vamos lá Meu filho Aê Fazer umas manobrinhas Começar já Né É por isso que o avião cai Primeiro a gente voa direitinho Com medo do caramba Porque não conhece o avião Voa alto Aí depois já começa A fazer Ah então agora Eu já conheço o avião Aí você já começa a abusar Ó Vira 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 A gente já começa a abusar Vai voando mais baixo Já começa a fazer Tunô Barril Eu acredito que seja O cara vai sair Agora vai ferrar tudo Magnífico Né A do cara Hoje está Um domingo perfeito Except Except Esqueci o termo em português Oh cacilda Menos pelo vento Né Que já começou Quando eu cheguei aqui Não tinha nada de vento Gente Nada Na dica de nada Na dica de nada Vocês veem que pra cá Ele está voando mais rápido E eu estou com quase nada de motor Agora quando vem de lá pra cá Ferrou Porque aí eu tenho que vir com o motor É bonitinho Aê menino Mas como eu estava falando Hoje está um domingo lindo Vocês estão vendo Não tem nuvem no céu Tem sol E eu tive que vir aqui Agora porque eu combinei com o Mark De estar aqui às sete e meia Para dar uma aulinha para ele lá Lembra? Carinha do outro vídeo que eu tenho ali Vamos lá Olha que gostoso Uma reversão dessa assim Se toda vez fosse desse jeito Que coisa maravilhosa que seria O Cacirda Já está na hora Vamos fazer mais uma passagem Aqui Olha aí Olha aí Olha lá A reversão para o outro lado Aí Rapazinho Eu tenho que baixar agora ele Que já foi O tempo da bateria Me falaram que é sete minutos Então eu estou acreditando em quem falou Opa Opa Você estava vindo bem É que Opa Acho que o Mark já chegou Cara Eu acho que o Mark já chegou Uma coisa que está estranha E eu acho que aquela batida ali Entortou um Entortou um negócio dele aqui Entortou hein Deixa eu ver aqui O meu amigo já I'm in the parking lot Good I'm in the parking lot Me Too And the second one Ok Vamos ver Isso aqui Olha aí Aqui Acertou Acertou Então peraí Ah Soltou aqui Tá vendo Aquela batida Não foi assim Tão inocente Mas como é arame Que é uma porcariazinha Aí Por isso que eu gosto de avião assim Tá Já estou pegando o jeito desse menino Isso é bom Isso é joia Gente Eu espero que vocês gostem Ainda estou tentando fazer a edição do vídeo de ontem Mas prometo para vocês que Eu tenho que mudar o modelo Tem que selecionar Quadcopter Boa Então tá Ele está escrevendo alguma coisa Vamos lá para o outro parking lot Porque acho que ele não conhece esse parque direito Vamos lá Vamos lá Até mais gente